Hoje eu vou te ensinar a fazer milkshake de cerveja É uma receita muito simples e fácil de fazer em casa Você vai precisar Uma cerveja stout No caso estou usando uma Guinness Cinco bolas de sorvete de creme Bolacha de chocolate E cauda de chocolate Basta você misturar Meia latinha de Guinness Ou 250ml de uma cerveja stout Com as cinco bolas de sorvete Você coloca junto no liquidificador E bate Para dar um visual interessante E um crocante Coloca duas bolachas negres Quanto mais você bate, mais líquido vai ficar Para o milkshake ficar ainda mais gostoso Vou pegar o chocolate em calda E vou botar na borda do copo Está pronto o milkshake de cerveja Agora vamos ver se ficou gostoso Tá bom Vale a pena E se você gostou desse vídeo Curte, compartilha E se inscreve no nosso canal E se inscreve no canal